Não era agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Vamos ouvir o hino da Inglaterra. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. Um jogo para ser definido no último terço, no ataque, né? Dando uma traduzida aqui, enfim. Vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Começam as emoções deste jogo. Vem o passe. Lá vem morata. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Abriu o jogo na frente. Procurou alguém ali na frente. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? Milton é básico. Jogar exatamente as costas atrás. Tenta novamente. GOOOOOOOL! Espanha vai 1 a 0. Um golaço. Sem chance de defender. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. O cara estava goleiro, o cara estava atrado, o cara estava na bola, na dorada. Um golaço. A Espanha saiu na frente. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Trippier passou por trás da defesa e recebeu a bola. E lá vem ela. Rodri. A metida de bola. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. A batida. GOOOOOOOL! Agora está tudo igual de novo. Não tinha como ser diferente. Bola na rede. Tirou do goleiro e marcou. Com categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. Me empate, está na loja. Ele é muito habilidoso. Estou gostando. Lá vem a bola. E o gol a área de atrás. Final do primeiro tempo. Os dois times vão para os vestiários depois de um primeiro tempo com um gol para cada lado. A partida está bastante interessante até agora. Começou o segundo tempo. A bola está em jogo. A Espanha dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Jogou a bola lá para a frente. Impediu o ataque adversário. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. E o ataque. O ataque. Mandou lá para o ataque. Walker. Walker. Recebe Kane Passou pela defesa Tem tudo pra finalizar Deixou pra trás a defesa Vem a batida Preparou o camudo Abriu o jogo lá na direita Bola enfiada pelo meio da defesa Chegou pra isolar a bola Que tava passeando ali pela defesa A Inglaterra colocou o sangue novo em campo Alex Grimaldo O coleguinha azul Fabião Ruiz Essa passou raspando Valeu a tentativa Foi a bola com força que quase entrou Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Buscou o companheiro pelo alto Vem a bomba Meteu ali pela esquerda Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não Bola enfiada entre a marcação Deu um carrinho forte ali Chegou a hora da substituição Correta alteração O cara tava um peso morto Tinha mais a que sair Rodri Como perde chance esse time, Milton Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente do placar Tentou o passe Walker E o juiz apitou em falta marcada Olha a bomba Tempo esgotado O apito final está chegando Tá faltando mais agressividade Opa Foi uma bola claríssima O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Trippier Fim de partida Os dois times lutaram Correram Buscaram o gol Para tentar a vitória Ninguém conseguiu a vantagem O empate foi na justa Encerrada A partir do que você gostaria De destacar, Mauro Dava pra ter tentado Um pouquinho mais a vitória Mas no final das contas Um empate Um pontinho assim Não é ruim Chegamos ao final De mais uma cobertura Ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado Obrigado não por dividir Mais essa transmissão Caro mestre, Milton Por multiplicar essa transmissão Até a próxima Tchau 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 Tchau